Esse aqui é o nosso apartamento modelo, já com a fechadura digital, já com os móveis projetados. Esse é um apartamento modelo como os móveis vão ser entregues. Esse é um apartamento de 15 metros, que vai entregar com o frigobar, parte dos móveis projetados, a bancada de pia, um apoio. Esse armário aqui já serve para o micro-ondas, o espaço do quarto, esse espaço aqui está ainda desorganizado, mas a cama vai ficar encostada aqui no painel, a TV, altura da janela, o ar-condicionado que a gente vai entregar também. Aqui a cabeceira de cama e aqui uma mesinha de apoio, o espaço do banheiro, já com móveis projetados também, curva superforça, torneira linha A, um vaso linha A também, tudo no porcelanato. Essa gente também vai entregar o apartamento com as luminárias instaladas, certo? E com o sistema de cartão também, para desbloquear a iluminação. E com o sistema de cartão também, para desbloquear a iluminação. E com o sistema de cartão também, para desbloquear a iluminação.